Neste espaço do Parque Areião, uma novidade, essa vasilha com água usada como bebedouro para animais. Cães e gatos podem beber água nesses dias quentes. O bebedouro improvisado fica ao lado da sede administrativa do parque. Dos 63 parques ambientais de Goiânia, em 40 deles, os funcionários trocam a água das vasilhas três vezes ao dia. Até por conta do período em Goiânia, que está muito seco, muito quente, a gente tem pedido para os nossos supervisores de parques, cada parque tem o seu supervisor, tem a sua equipe que dá manutenção, para que eles tenham cuidado com os bichinhos. Os animais precisam de hidratação, assim como os seres humanos. Em altas temperaturas, eles podem desidratar rapidamente, o que pode levar a problemas de saúde. A água também ajuda a regular a temperatura do corpo do animal. A ideia de reutilizar um simples galão como bebedouro surgiu para incentivar as pessoas a colocarem água em qualquer tipo de vasilha limpa e deixarem nas ruas, para que os animais possam beber água, se molhar e refrescar, evitando a desidratação. A gente está tentando justamente de motivar, de incentivar essas pessoas a se utilizarem de vasilha, sem custo nenhum, para que coloquem em frente as suas residências, em praças, nos comércios, principalmente pet shops, que já trabalham no segmento, para que saia ali do segmento capitalista, que demonstrem mesmo o cuidado que tem com os animaizinhos. Jaqueline já tem o costume de deixar potes com água na rua, em frente à casa dela, para que os animais sem dono também possam se refrescar em dias de altas temperaturas. Ela convoca todas as pessoas a fazerem o mesmo. Peço para os meus vizinhos, para todo mundo também se conscientizar, né, que os animais de rua precisam muito abandonados, né, de rua, pelo menos a água. Quem puder também, né, colocar uma ração, mas se não puder a água é muito importante, né. Obrigado.